Música Uma unidade de estabilização com quatro leitos foi inaugurada em Rolim de Moura no último final de semana. O investimento foi de quase 400 mil reais, oriundo da doação de uma empresa privada. É, estava iniciada a obra, não concluíram e eu determinei a minha empresa com minha filha, meu filho. A empresa doou o material para concluir a obra e as empresas também doaram os equipamentos para funcionar aqui. Uma UTI, é uma UTI com todos os equipamentos de UTI completo, porém a estrutura nossa é para receber um paciente em emergência, manter ele vivo, estável, até o momento que nós conseguimos encaminhar para frente. A semi-UTI conta com respiradores, desfibriladores, monitores e outros equipamentos, utilizados para estabilização do paciente, até que um leito de UTI seja disponibilizado. O paciente que estiver nos municípios, circunvizinhos, que necessitar de um acompanhamento, um atendimento de alta complexidade, que é o que compõe a unidade de estabilização, será regulado. Como? De médico para médico. Não vai ter intervenção. O médico de lá comunica o médico nosso daqui, vai passar o quadro do paciente, nós vamos estar aguardando, se tiver o leito, para proporcionar o atendimento a esse paciente que vier a necessitar da unidade de estabilização, onde esse paciente poderá permanecer até 72 horas, devido à gravidade, onde a gente solicitará uma UTI devido ao complicado do paciente. Pode ser tratado aqui, se for um paciente necessita de um tratamento mais prolongado de uma UTI, a gente tem tempo para solicitar via Cacoal. Agora, com essa sala de estabilização, a população de Rolim de Moura só tem a ganhar com isso. Não só a população de Rolim de Moura, mas também a população da região da Zona da Mata. De acordo com um dos médicos do hospital, a unidade é de grande importância na recuperação dos pacientes em estado grave. Não tenho dúvida que os primeiros socorros, mesmo que valem muito, mas aqui é só isso mesmo, no momento, o que vai se prestar é só para segurar, estabilizar, para poder chegar, como ele disse, a entubar, dar um suportezinho até chegar a um socorro maior, a uma unidade mais preparada para isso. Diversas autoridades estiveram presentes, dentre elas, o senador Valdir Raup, que anunciou a destinação de recursos para a saúde do município. Eu queria parabenizar a prefeitura, o prefeito de Santa Cacol, a Câmara de Vereadores, por essa iniciativa. Nós estamos prontos para ajudar a investir na saúde Rolim. Eu e a deputada Marinha já alocamos 3 milhões de reais. Tinha colocado 2 no ano passado, aí a documentação não deu certo, ele teve que voltar, perdeu. Mas esses 3 milhões nós vamos salvar para começar uma ala nova aqui. Quem sabe nessa ala nova pode colocar um centro também de Emo de Hales, que o prefeito César está pedindo e a cidade está pedindo também. Eu falei aqui nessa inauguração que sempre é tempo de recomeço, de reconciliação, de unidade da classe política, da bancada federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do prefeito, para ajudar a Rolim de Moura. A unidade já está em funcionamento e além de Rolim de Moura, irá atender outros municípios da Zona da Mata.